Eu descobri o mundo do estudo quando eu comecei a estudar educação num nível mais elevado, pedagogia e educação com excelentes professores. Eu fiquei dez anos na Praça da República, escola normal, depois três institutos superiores, quase superiores de educação, porque os diplomas me foram dados já vinculados à USP. Eu tinha uma ligação muito grande com o pessoal da ação católica em Sofó. Então eu fazia escola normal e frequentava a ação católica, a GEC, e até numa influência grande de escritores católicos. Havia uma preocupação grande com o problema social. E nesse momento houve a notícia da Fundação em São Paulo, da primeira escola de serviço social do Brasil. E eu então entrei para essa escola. Eu me formei ali em 1938 e fiz toda a minha carreira ali. Um belo dia nós estávamos na Universidade Católica, né? O reitor da PUC, que era o desembargador Bandeira de Melo, convidou a escola considerada a melhor escola de serviço social do Brasil para ser incorporada à PUC. E a diretoria disse sim. E nós então nos mudamos para a rua Sabará, para a rua Monte Alegre. Lá ficamos e lá estamos até hoje. E lá permaneceremos, se Deus quiser, não é? Fui nomeada diretora dos Centros Sociais e Humanos da PUC. Ensinada na graduação e na pós-graduação em serviço social. Mas ao mesmo tempo eu tive muita experiência prática na LBA. Fui dar curso no Uruguai. Três meses no Uruguai. Depois, como técnica das Nações Unidas, eu dei aula seis meses para todas as escolas de Madrid e ao redor de Madrid de serviços sociais. Seis meses em Barcelona, escolas também de serviços sociais da Cataluña. Outra coisa muito conhecida da minha vida foi o período da minha reitoria. Porque houve a invasão da PUC, não é? Que ficou famosa por causa da violência da época, não é? E do momento que eu passei ali com os nossos professores. A minha tia Nadir Kifuri é o orgulho da família, é o orgulho dos Kifuri. Ela é um exemplo de fibra, um exemplo de coragem, uma mulher de uma dignidade a toda prova, uma mulher que deixou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o coronel Erasmo Dias, em plena ditadura, quando mandou suas tropas invadirem a PUC, invadirem o Tuca, porque havia lá um congresso proibido da Uni. Minha tia Nadir foi chamada para ver a barbárie de alunas queimadas por bombas jogadas pela PM de São Paulo. O coronel Erasmo Dias chegou perto dela e estendeu-lhe a mão para conversar com ela. Ela vilou-lhe as costas e disse, não falo com assassinos. Essa era a minha tia Nadir. Essa ensinou caminhos para a família. Nós oferecemos a PUC para a reunião da SPDC, numa época em que nenhuma universidade queria oferecer as suas instalações. Bom, esse foi o lado duro da PUC, mas tem um lado formidado e alegre, que era a vida no campus. Uma vida alegre, os estudantes subindo e descendo a rampa da PUC, a amizade entre os professores, um verdadeiro amor que a gente tinha e tem pela PUC. Essa é a vantagem do estudante da PUC, na minha opinião, de querer bem a PUC, como a gente quer, não é? E assim foi. Fiquei lá oito anos até me aposentar, em 1988. E continuo muito amiga da PUC, não é? Tive a honra de ter a biblioteca com o meu nome, não é? E a amizade dos meus ex-alunos até hoje, não é? É o que muita gente fala, às vezes, por escrito. A dona Nadir tem um dom carismático. Por quê? Porque ela trabalha com pessoas que gostam muito dela. Como reitora, todo mundo gostava. Por isso, ela foi reeleita por toda a comunidade da PUC para mais quatro anos de mandato, depois de ter sido reitora quatro anos. Não, eu era muito amiga dos estudantes mesmo, não era? Mas, de vez em quando, eles invadiam a reitoria. Eu ficava sem falar com eles, enquanto a reitoria estivesse invadida, não tinha conversa. Eles acabavam saindo. Aqueles que mais reagiam, acabavam muito. Amigos meus, não é? Então, é isso aí.